Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como resetar a Amazon Echo Dot para os padrões de fábrica. Esse procedimento é muito útil caso você esteja enfrentando problemas com sua Echo Dot ou caso você queira novamente refazer as configurações iniciais. Para resetar Echo Dot é bem simples, basta você apertar e segurar os botões de inicialização e volume menos, por alguns segundos. Você vai apertar e segurar esses dois botões até ouvir a mensagem de configuração. Agora eu vou mostrar para vocês. Agora no modo de configuração. Siga as instruções no seu aplicativo Alexa. Pronto pessoal, a Echo Dot está resetada e pronta para configuração. Caso você queira aprender como configurar Echo Dot do zero eu vou deixar um tutorial na descrição desse vídeo. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrito no canal inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau.